Oi gurias, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês como que eu fiz esse gorro aqui que é um acessório que tá super na moda nesse inverno, que além de deixar a gente super estilosa deixa a nossa cabeça e as nossas orelhas super quentinhas e confortáveis eu já fiz vários toquinhos dessas pra vender no meu ateliê, então quem não sabe fazer corre lá na minha loja virtual agora, eu vou deixar o endereço aqui embaixo e no box de informações e quem sabe fazer, continua assistindo o vídeo pra aprender a fazer esse modelo de toque aqui o material que eu usei foi o novelo de 100 gramas da Flash, que é da Pinguim mas também dá pra usar a linha Molê, que é da Círculo e as agulhas que eu usei foram essas aqui, que é a número 6 e quem gosta desse tipo de vídeo já dá um joinha aqui, porque é importante pra saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo e bora lá assistir o vídeo a gente vai colocar 76 pontos na agulha, o primeiro e o último, eles são pra costura, tá? então, a primeira... o primeiro ponto da carreira, eu nunca faço tricô, eu só passo pra outra agulha mas depois vocês vão ver direitinho no restante do vídeo eu já coloquei os 76 pontos na agulha, agora a gente vai começar a tricotar agora eu já fiz oito carreiras com um ponto barra 2x2 e eu vou fazer a nona carreira, porque são nove carreiras de barra pro início da toca então, como eu falei antes, eu começo a primeira... o primeiro ponto sempre eu só passo pra outra agulha e depois eu vou tricotando seguindo os pontos que são necessários então, eu começo fazendo... passando um ponto sem tricotar depois, um ponto tricô, dois pontos meia dois pontos tricô, dois pontos meia dois pontos tricô dois pontos meia e assim até o final da carreira, durante as nove carreiras a única carreira que eu tricoto o primeiro ponto é a primeira carreira da peça porque senão pode ficar meio solto ali, então, eu acho melhor tricotar agora, com as nove voltas prontinhas a gente vai mudar o ponto pra dar continuidade à toca agora, a primeira carreira, a gente vai fazer ela toda em ponto meia só o primeiro ponto que a gente passa pra agulha sem tricotar agora, a próxima carreira, a gente vai fazer em ponto tricô aqui, ó, dá pra ver que já ficou uma barriguinha aqui desse lado e desse lado ficou mais retinho, ó agora, nessa próxima volta, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto tricô agora, a próxima volta vai ser em ponto meia agora, essa próxima carreira, a gente vai fazer de novo em ponto tricô a próxima vai ser em ponto meia a seguinte em ponto tricô e a próxima em ponto meia de novo e a gente vai fazer isso até chegar às sete voltas eu vou seguir mais um pouco e daí eu já mostro pra vocês como que vai ficar agora que eu já tricotei as sete carreiras que eu tinha falado já dá pra ver melhor como tá ficando o resultado do trabalho e a sequência vai ser dessa forma vão ser duas carreiras pra ficar dessa forma sete carreiras pra ficar dessa forma até chegar ao final da toca então, pra contar pra gente não se confundir eu sempre uso o lado avesso, tá? do ponto que... daí eu conto aqui desse jeitinho aqui, ó um, dois, três, quatro cinco, seis, sete carreiras e agora, como eu tinha terminado já de fazer as sete carreiras pra ficar esse ponto aqui a próxima carreira vai ser ponto meia pra poder começar essa barriguinha aqui, ó aliás, eu disse ponto meia mas é ponto tricô, tá? que é pra ficar desse jeito aqui, ó agora sim que a gente vai fazer a próxima carreira em ponto meia agora, depois de fazer essas duas voltas viramos o trabalho e agora, mais uma carreira de ponto meia e segue fazendo ponto meia até o final da carreira depois, na próxima eu faço ponto tricô na próxima ponto meia na próxima ponto tricô até chegar de novo as sete carreiras que vão ficar dessa forma aqui eu vou fazer elas e depois eu volto pra mostrar como é que tá ficando agora já tricotei mais sete voltas daí a gente conta aqui pra ter certeza que tem sete voltinhas um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e vamos de novo fazer esse relevinho aqui daí agora a próxima volta vai ser em meia e a próxima volta vai ser em tricô pra não ficar repetitivo durante o vídeo eu vou fazer essas duas voltinhas pra ficar em relevo depois eu vou fazer mais as sete voltas pra ficar esse ponto aqui e depois mais duas pra ficar em relevo mais sete pra ficar esse aqui quando chegar na quinta volta desse ponto em relevo daí eu volto com o vídeo, tá? e vocês vão tricotando aí até eu voltar também agora eu já tô quase na finalização da nossa toca eu já fiz aqui a sequência desses pontinhos em relevo do ponto malha ponto em relevo, ponto malha daí agora eu vou começar a quinta parte desse ponto em malha eu vou fazer a próxima carreira em ponto tricô a próxima em ponto meia a próxima em ponto tricô pra fazer outra sequência dessa aqui e na sétima carreira eu vou começar as diminuições a sétima carreira vai ser em ponto tricô agora eu vou tricotar e daqui a pouco mais eu volto pra mostrar as diminuições agora eu já fiz as seis carreiras que precisava na sequência de ponto tricô, ponto meia ponto tricô, ponto meia ponto tricô e ponto meia agora a próxima carreira vai ser toda em ponto tricô e a gente vai começar as diminuições o primeiro ponto é só passar pra outra agulha serão feitos dois pontos em tricô dois pontos juntos em tricô dois pontos dois pontos juntos dois pontos dois pontos juntos e isso a gente vai fazendo até o final da carreira então no finalzinho da carreira vão ficar dois pontos juntos e três pontos tricotados agora a gente vai passar pra outra carreira e como a gente já acabou a sequência de sete carreiras aqui nesse ponto a gente vai fazer agora o ponto tricô pra ela ficar viradinha pro outro lado o primeiro ponto sem tricotar um ponto em tricô dois pontos juntos um ponto em tricô dois pontos juntos um ponto em tricô a diferença dessa carreira pra outra é que aqui serão dois pontos juntos e um tricô dois pontos juntos e um tricô e o final dessa carreira aqui vão ficar dois pontos juntos e o resto tricotando separado que vão sobrar só três agora essa é a última carreira do nosso trabalho e nós vamos tricotar ela em ponto meia aqui a gente vai fazer diminuição de dois em dois pontos e por ser ponto meia vai ser um pouquinho mais difícil de fazer o tricô mas não é nada impossível e nem de outro mundo, tá? ó, daí ele vai ficando juntinho cuida pra não deixar muito largo também eu dou uma puxadinha quando eu vejo que tem muito espaço entre um e outro daí ele vai ficando dessa maneira aqui depois de ir juntando de dois em dois pontos no final aqui a gente vai ficar com 20 pontos na agulha e pra fazer o fechamento eu uso uma agulha de crochê mesmo, tá? daí eu pego o lado contrário da agulha de crochê e vou passando os pontinhos pra cá agora que todos os pontos estão aqui na agulha de crochê eu vou pegar aqui, ó a primeira o último ponto, né? que no caso é o primeiro agora e vou ir puxando devagarinho entre todos os outros, tá? tem que cuidar pra não escapar porque senão é complicado a coisa tem que ser devagarinho ó, estão todos juntos aqui eu aperto bem pra não ficar uma frestinha lá em cima e dou uma laçada aqui com a agulha de crochê é bem ruimzinho de finalizar essa partezinha aqui porque é bem apertadinho, tá? mas também não é nada de outro mundo tá, agora a gente vai pra parte da costura eu também uso agulha de crochê pra fazer o fechamento eu acho que funciona super bem mas se tu tem aquela agulha pra fazer o fechamento de tricô pode usar ela também tranquilo não tem problema nenhum aí eu vou virar, né? lógico que eu vou costurar do avesso e vou dando os pontinhos daí aqui eu faço como se fosse um trabalho em crochê, ó e aqui é que é importante é cuidar pra que essas partes aqui fiquem certinhas, tá? daí eu vou cuidando pra ver se tá tudo ok se não tá uma parte mais pra cima e outra mais pra baixo agora é só cortar aqui e fazer o acabamento a gente coloca as linhasinhas pra dentro pra não aparecer pronto nossa toquinha tá prontinha e é isso, gurias eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo desculpa se teve alguma falha que é a primeira vez que eu gravo um tutorial desses e não esquece do joinha aqui embaixo se é a tua primeira vez aqui no canal já te inscreve pra receber as atualizações dos próximos vídeos e das próximas receitas e compartilha com as amigas com as pessoas que tu sabe que gostam de fazer tricô e que curtem bastante esse tipo de vídeo tá bom? um beijo pra vocês e até o próximo tchauzinho